E aí Salve, salve galera! Estou aí pra mais um vídeo! Galera, hoje dia 5 do 11 de 2020! Mano, chegando a 20 mil inscritos no canal! Final de 2020! Hoje, um vídeo inédito! Vídeo que nós vamos amassar a latinha, mano Pra enterar o dinheiro do Playstation 5 Mano, se eu tivesse mil quilos de latinha Era cinco mil reais Porque aqui o quilo tá cinco reais Hoje tudo cinco Hoje é dia cinco Rumo ao PS5 Cinco anos de Game House Hoje é tudo cinco, mano Beleza? Tô com a minha equipe Que ele é o Vitinho Samuel E Felipinho É isso mesmo Hoje nós vamos amassar Vamos pegar isso aqui no chão, mano Porque olha o tanto de latinha que tem, cara Será que dá conta, mano? Será que quem vai acertar? Eu acho, Lera Porque aqui Não passa de vinte conto, não, cara Passa pra vocês Eu acho que vai dar uma cem conto Cem? Não, se der cem conto, cara Eu vou te dar um prêmio épico Beleza? E você, Felip? Quantos que dá esses latinhas? Tudo? É, tudo Acho que vai... Vinte e seis Vinte e seis real Vinte e seis, você? Trinta e cinco por aí Trinta e cinco E você, Vitinho? Quarenta e quatro Quarenta e quatro Ó, o galera tá gravado aí, tá? O valor de que cada um falou Beleza? Eu acho pra mim Vai dar uns Uns vinte e cinco reais, não Eu tenho vinte e cinco anos de idade Vai dar vinte e seis real Vinte e seis Pra mim, beleza? Deixa muito, deixa Calma, deixa Tem latinha, sai, galera Ó, a sacola feia Não tem bom que fazer um lugar Vamos jogar ela Não, vamos soltar a sacola não Vitinho Você é até responsável De colocar a sacola aqui dentro Segura aqui dentro A gente vai trabalhar A gente vai tirar a sacola aqui dentro Os caras vão jogar A sacola ali também Com a sacola Eu vou jogar o seguinte A sacola a pé A gente tá vindo Vamos amassar na parte aqui, ó Porque ele pode quebrar o piso Vamos amassar na grama e tal Na grama dá Vamos só amassar aqui Amassar no pé mesmo Você vai pegando as amassadas E vai jogando dentro do saco E tal, melhor pra você, né? Você sabe o que é amassado? Vai amassar É, as amassadas você vai jogando dentro do saco E o Filipinho também Filipinho ajuda ele, beleza, Filipinho? Você quer ajudar ele, Filipinho? Só catar E eu e ele, nós três Aqui vai amassando Pra ser um trabalho mais ligeiro Que tal? Melhor, pô Mano, tem muito tempo que eu não amassar A gente vai pegar Batou a nossa alugina, na moral Sério Não sei amassar isso mais, velho Agora você sabe o que vai dar aí, filho? Hã? Só me disse Vai dar mais? Vai dar mais Caralho, moleque Não tem amassar isso mais, não doido Como tal? Massa qualquer jeito, mano Talvez é só amassar mesmo É, macha qualquer jeito Tava fazendo um montinho É, tem que cara pegar, mano Caminhão aí, ó Vamos trabalhar hoje, tropa Hoje a minha equipe tá com a mão Cara, que é foda O buró, vamos lá vender, beleza? Aham Quem acertar vai ganhar mais prêmios Quem acertar o valor e ir mais perto Um mês em dia chegar mais perto do valor Ganha uma coisa É um ponto no vídeo Tá gravado lá o valor de cada um mesmo Pra se complicar O meu, ó O meu Vai dar cem pontos Que vai mais de cem O meu é truque sete Truque sete, o meu é truque seis Truque sete, o meu é truque seis Truque oito Truque oito Já grava e lembra Acabou, meu irmão Acabou, será? Não, não Ah, assim dá pra gente Não, não é aqui atrás do lieto Tem cidade que é pra matar Olha aí, olha aí O lieto limpinho É, olha aí 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 Eu fui chegar na área De olho no céu Toma, 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 toma Granada Granada Ganhamos o quê? Ganhamos, primeiro lugar Não, primeiro lugar não Olha o dinheiro aqui Você pode um malate Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Traz Recolhe o malate Eu, eu Recolhe o malate O tio, chegava na área De olho no céu Primeiro ganhado Opa Ganhamos a partida Ganhamos 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 por esse dinheiro aí Que está aí No mesmo lugar Primeiro lugar aí, parceiro É isso É isso É isso, tropa Primeira partida Primeira missão completa A equipe Primeira partida Beleza? Primeira partida Nós já ganhamos Agora não foi você Joe, é Joe Bota você falar, mano Nós falamos Falamos valores aqui Quanto que ia dar a latinha Você que é experiente Na latinha Capela latinha Papelão Pra você Quantos vai dar Esses latinhas Quantos? Ó, tem saco aqui Tem aqueles dois ali Olha ele Vai dar uns Cento e setenta reais Não, é um É um valor só Setenta? Não Setenta mesmo Você vai tentar Não, pra mim não Eu falei vinte e seis Ele falou quarenta e quatro Eu falei sete Vai ser trinta e quatro Vamos ver o seguinte Vou pegar o carrinho ali Bora lá Vender as latinhas Bora O bicho se inspirou Meu Deus O bicho tá inspirado Tá mais que eu inspirado Só porque vai jogar o PlaySick em breve Já é Esse vídeo é esse vídeo Toda hora Galera Um vlogzinho Malabia Galatropa Que já foi um THZ Recompensa Hoje eu vou abrir só depois do almoço Acho que eu vou ter que limpar a casa ainda Sozinho Juntar a sacola aqui Esse vídeo merece like Eu vou deixar meu like Porque esse vídeo aqui É um vídeo que Lembrou muito de minha infância Nostalgia do caramba Na moral Nostalgia do caramba Olha esse aqui Olha esse Será que é capacete Hoje não é corrido de bike Você não vai correr risco Não precisa de capacete não Sei que você é o cara Esse aqui Tem mais de Já tem mais de 5kg aqui Eu acho Não acredito eu Vamos lá Joe Estação na bike lá Leva o carrinho Ô xeré xerba Você aguenta? Eu vou levando o saco Porque eu vou fazer uns vlogzinho com a gente Vamos fazer a Vamos gravando que é a rota lá Minha equipe é forte Deixa o mais L ali O Joe levar Vai lá Joe Você é o mais L ali Coitado mesmo Fiz num vídeo assim Pô Mesmo assim Mas no vídeo Fiz assim Pô mas você colocou o cara Pra carregar o sacão aí Ah então quer dizer Então que você gosta De pegar no sacão né Você gosta de carregar Tô sendo recompensado Deus tá vendo a luta E vocês também mano Porque eu faço isso por vocês Vocês são minhas inspirações Minha energia Né Vamos ver quanto que vai dar mano O outro ele falou Que a outra A outra loucão mano O outro ele tá doido Outro foi o fim Isso é a motivação do vídeo O vídeo tá bom É É porque o vídeo tá bom O vídeo não tá bom Dá vontade de sair pulando Tá muito da hora Galera tá vindo o menor ali mano Aquele jogo ali Ele tá Tá crescendo no jogo O menor é motivação Cara É motivação aquele menor ali Tá O Vitor mano Vocês vão ver agora O menor Inspiração O moleque O moleque é inspiração Qual é Vitor? Vendeu latinha hoje? É na moral Hoje não vendeu ali Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde meu chefe? Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde agora? Eu ia lá pro feiro Lá pro feiro jogar? Bom link vender as latinhas pra nós Segura o dinheiro Segura Nós vamos ali Nós tá gravando vídeo Você deu quantas latinhas? Deu quantas? Seis Boa Aí galera É isso aí mano Vitor Motivação Vai se tornar pro player Menor Pra você Vitor Quantos que vai dar minhas latinhas? Olha ali Cinquenta real Cinquenta real? Na moral Ele falou um valor aqui Ele é experiente Cinquenta real Não Você não vale trocar não Você falou aquele valor lá Eu falei cem Eu até expliquei Outro ele falou cem Eu falei vinte e seis Não Não É isso Aí galera Tá chegando ali na frente Ali ó Tá naquela placa lá ó Daqui a pouco nós vamos saber quanto vai dar E o dinheiro todo vai pro cofre tá galera Do PS5 Não importa o que dá Dá cinco reais Aqui vai tudo Suavão? Olha o lugarzinho ó Vamos vender umas latinhas aqui ó Cinco reais o quilo mano Aí Joe Tomei Negocie por mim Você vai ser meu gerente aqui nessa parada Joe Você é meu gerente nessa Nessa gravação aí Ó trinta e sete Ó Trinta e sete Olha Ruma PS5 ó Galera na minha época Quando eu era criança mano Eu catava cobre Era doze real mano Olha o valor que tá o cobre aqui Trinta quanto cara Mil quilos Imagina o cara tinha mil quilos de cobre Trinta mil reais Fazer uma meta e juntar mil quilos de cobre Trinta mil reais Comprar minha hornete Só com dinheiro de cobre Imagina Bagulho doido mano Bagulho doido Vai pesar tudo ali galera Vai pesar ali E é isso Só vamos Ver quanto que vai dar mano Ver se alguém vai acertar Quem acertar o valor aí Vai ganhar um prêmio Vai dar um prêmio lendário Vai dar um prêmiozinho bom Pra quem ganhar Acertar o valor Galera quase vinte quilos deu mano Então vai dar Olha rapaz Tá cinco real o quilo Vinte quilos Não não Qual é Samuel Noventa e cinco real Samuel vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você mano Você foi o mais próximo aí Que acertou o valor Mais uma vez Samuel Caralho Naquele vídeo lá Você ganhou né Você acertou as bolas Lá Gostou os prêmios E ontem Você vai ganhar o prêmio Ele e o John O John O John falou Quanto você falou Setenta Setenta Ele que falou Cem Então você vai ganhar o prêmio Quando chegar lá Eu vou falar Aí a peça Em 95 Eu sou peça Cara me surpreendi Sério Você surpreendeu Mano me surpreendi Mano achei que não ia dar Nem de cinco Quanto cara E aí eu vou fechar a game house Eu vou parar de sair o tour Eu vou catar latinha Não Você adorou Vou Não não Vamos lá Aí Viu que a promoção ajudou vocês E me ajudou hoje Viu né Que a promoção foi por vocês Que eu consegui juntar latinha Era porque eu não posso sair Juntando latinha Porque o trabalho Não me permite isso Mas se eu fosse ficar Separado em casa Cara A opção era essa Juntar latinha Eu ia juntar o mês todo Pra depois vender Pra me ajudar no final do mês Porque não é Não é um trabalho feio É um trabalho muito bom Honesto E lembrou da minha infância Cara E me surpreendi Cinco reais de crédito Cinco reais Faltou só cinco reais Pra enterar os cinco contos Você vai me dar mais uma hora Você vai dar mais uma hora Que fala a sua luta Pelo seu trabalho Vou comprar mais Vou comprar um chupi-chup Sabe aquele chupi-chupi agora? É sem quanto? Hã? 20 quilos é sem quanto? 20 quilos é sem quanto? Ele acertou Mas descontou Quase de cinco reais Ele acertou Uma hora e quarenta Ele vai aí Duas horas Duas horas Vai estar duas horas Mas tem dois braços Duas pernas Duas horas Aí pergunto pra você Uma hora pra isso que me ajudou Beleza? É isso Uma hora pra casa e pra Joe Beleza? Então, galera Me surpreendi, mano Na moral Me surpreendi com o valor, cara Quase cem real, cara Mano Falei até brincando Que eu ia parar de mexer Com o Game House Pra catar latinha, cara Mas não Mas a promoção continua, tá? Quinze latinha, meia hora Vou continuar Vou continuar Depois disso, né? Agora que eu vou continuar mesmo Beleza? Se você não me segue Instagram, galera Link na descrição Pagem do Facebook Se você gostou do vídeo Comenta, deixa o like Beleza? Então, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou! Fui É nóis